Saudações galera, vamos ver os veículos do Clube do Zopaleiro aqui em Lençóis Paulista que está no evento aqui, Lençóis Motorrock Bonito hein? Palão, velho, bonito né Ju? Caraca, velho Show de bola hein, velho Olha o Mavecão, mano Acho que não bebe muito não né Ju? Não, não bebo não Fuscão, avô E esse aqui então? Pelo amor de Deus Meu pai acho que já chegou a ter um desses daí Bonito hein? É um corcel que está ali na frente, atrás daquele opala Aquele chavetão Esse vale a pena filmar hein Aí Ju, tira a foto aí Meu amor de Deus hein Ah velho, show de bola hein Chevrolet Top hein Olha por dentro mano, que da hora Tudo originalzinho mano Toca a fita ainda lá velho I show de bola As montanela As montanela Amã As montanela Ah On As montanela Pra Shawl Eu vou te chamar, a minha cabeça está na rua, eu falo, bora, eu vou te chamar Oh! Desculpa, moça Aí, galera, tomara que vocês tenham gostado aí, ó Esses Opala, mavecão, só não sei o nome do último carro lá no fundo lá, mas top demais, hein?